Oi gente, eu sou a Camila, consultora de beleza Natura e Avon, e hoje eu vim contar para vocês uma notícia incrível. Agora a marca queridinha em cuidados para o corpo tem novidade para você oferecer uma rotina ainda mais completa para seu cliente. Já sabe o que é? Todo dia para cabelos. Sim, é verdade! Vocês ainda vão me ver por aí, porque eu fui capa da revista Minha Consultoria do Ciclo 13, trazendo esse super lançamento. Então, recebi em primeira mão alguns dos produtos. Vamos conhecer? É uma nova linha para cabelos mais bonitos e saudáveis, com fragrâncias deliciosas. São três sistemas. Maçã em verde e aloe vera, que hidrata sem pesar. Pêssego e amêndoa, que nutre e dá brilho. E flor de cereja e abacate, que repara e revitaliza. Temos shampoo, condicionador, creme para pentear e spray hidratante. Um super diferencial é que além das fragrâncias deliciosas, todos os sistemas de tratamento possuem a tecnologia pré-biótica, que proporciona um cuidado da raiz até as pontas. E sabe o que é melhor? Tudo isso fica disponível para você no ciclo 13, com o lançamento antecipado. Ou seja, você compra antes, garante a pronta entrega e quanto mais você compra, mais você economiza. Aí, quando a linha for lançada no ciclo 14 para os seus clientes, você já está pronta para lucrar muito. E nem preciso dizer que este lançamento vai dar o que falar na TV e nas redes sociais, né? Seus clientes vão ver e querer na hora. Então, aproveite! Beijos!